A CIDADE NO BRASIL Tens dois concertos agendados para os coliseus do Porto e de Lisboa. Qual é o significado de um concerto desta envergadura para ti? Estes concertos servem como um agradecimento a todo o público pelo carinho que me têm dado ao longo deste meu último ano. O disco desde que saiu que está nos topos nacionais e portanto o primeiro foi ouro, que me deu uma enorme alegria, depois a platina. E agora de facto eu faço estes dois concertos como um agradecimento por todo o carinho, por cantarem as minhas músicas nos meus concertos, por tudo. Faz algum tipo de preparação especial para um concerto maior? Sim, sem dúvida, principalmente nos coliseus. Eu acho que cantar nas míticas salas dos coliseus é um sonho para qualquer artista português, para qualquer cantor, qualquer músico. E este concerto vai ser especial porque eu estou a montar mesmo em termos de cenografia, portanto eu estou a montar um espetáculo com muitas surpresas, com convidados. Mas, 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 mas por serem de facto os, 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 os coliseus. O último disco, Para Além da Saudade, já foi lançado há cerca de um ano. Qual é o balanço que fazes? Muito, muito positivo. Numa altura em que a música, não só em Portugal, não é? Atravessa uma altura muito, uma época muito, 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 muito difícil. Ser platina é muito difícil, não é? Portanto, e no fado, onde as rádios não passam, fado, o que, quer dizer, estou-me a rir, mas é triste, não é? As rádios portuguesas, não. Ser-se obrigado por uma lei, ser-se obrigado a passar fado e mesmo assim eles dizerem, não, esta lei eu não compro. Eu acho que qualquer rádio portuguesa devia passar fado, porque é a nossa música e toda a gente, por todo o mundo fora, adora, adora, adora fado. E eu acho que aquele preconceito em relação ao fado que existia há uns anos atrás, já não existe, não é? Portanto, é a nossa música que tanto, que tanto tem dado que falar e eu acho que, acho que devia ser muito mais acarinhada. Mas porquê que a gente não se encontra? Já estou sem saber o que hei de fazer. Se seguir em frente, ai, Madre de Deus, se voltar atrás a enxerar os meus... Portanto, já estiveste em várias tours este ano. As últimas, acho que, nos Estados Unidos e México, como é que correu? Correu muito bem, México foi a primeira vez, nunca tinha lá ido e acho que eles não tinham grande cultura de fado, não tinham mesmo. Sei que a Amália foi lá uns anos atrás, há muitos anos, não é? E que teve lá um sucesso enorme, mas eu não estava à espera que estes latinos reagissem tão bem. E eu estive num festival, em dois festivais, nos meus festivais do México, um deles na cidade do México e outro em Águas Calientes. E, portanto, são festivais com todo tipo de música, para dançar, todo tipo de música. E, de repente, o fado, ali no meio, num festival ao ar livre, num ambiente, numa atmosfera completamente diferente daquela que é habitual no fado. O que é um facto é que as pessoas estavam ali, estava escutado, 1500 pessoas, e as pessoas ficaram... Aliás, saiu uma crítica que me deixou mesmo muito, muito feliz num dos jornais mais reconhecidos no México, que é o Jornal Reforma. E, portanto, saiu uma crítica a esse concerto muito boa, porque as pessoas vinham ter comigo e, durante o concerto, vieram-me oferecer um colar daqueles da sorte para eu pôr no pescoço, muito carinhosas, mesmo público, mesmo caliente. Sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto, e os búcios que a velha lançava sobre um velho manto. Às pretas dá um grande amor, mas guarda segredo. Quando os Rolling Stones estiveram cá, em Outubro, salvo erro, eles foram à Alfama ver uma atuação tua. Como é que isso correu? Foi diferente? Foi totalmente diferente. Eu, às vezes, tenho, assim, memórias de certos momentos dessa noite. Eu fui convidada para participar no The Rolling Stones Project. E, então, eu gravei e comigo gravou o Charlie Watts, porque os quatro míticos, não é? A banda é enorme, mas os quatro míticos só gravam com cada uma das artistas que fazem parte deste projeto. Comigo gravou o Charlie Watts e os outros três míticos, o Mick Jagger, o Keith Richards e o Ronnie Wood, ouviram-me na gravação. E, então, tiveram curiosidade em ouvir-me numa tradicional Casa de Fados. E, no ano passado, quando vieram cá, foram à Casa de Fados a ouvir-me e eu cantei. E estavam duas salas abertas, porque esta casa tem duas salas. E, numa das salas, estava muito do stuff, porque o stuff dos Rolling Stones é enorme, são muitas pessoas. Mas, numa sala, estava só o stuff dos Stones e os Stones. E, na outra sala, estava o público habitual da Casa de Fados. E, uma das memórias que eu tenho... Portanto, eu cantei numa sala, cantei quatro fadas e, a seguir, cantei o No Expectations, uma das músicas que gravei no projeto. E convidei o Tim Reese para tocar saxofone comigo. E, depois, entretanto, fui cantar para a outra sala, para a clientela habitual. E, então, recordo-me, porque tem uma cortina, a outra sala tem, assim, uma cortina ao fundo. Eu recordo-me de estar a cantar e, depois, abriu os olhos e estava lá o Mick Jagger, atrás da cortina, a espreitar. E as pessoas, tipo, o que é aquilo? Aquilo é o Mick Jagger, que está ali atrás da cortina. De repente, estamos ali numa casa de fados e aparece o Mick Jagger ali atrás. Vê como os búzios caíram virados para o norte, pois eu vou mexer no destino, vou-me dar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou-me dar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. Pois eu vou mexer no destino, vou-me dar-te a sorte.